Com os eletrodos até então existentes, não era possível fazer uma determinação do ácido acetil salicílico, por exemplo, a aspirina. Por quê? Porque era eletroativo em potencial quase 2, aqui é 1,95. Nenhum daqueles eletrodos anteriores até então chega nesse potencial. O que tinha na literatura, o que o cara fazia? Fazia uma hidrólise alcalina, obtinha o ácido salicílico e o ácido acético. E sim, o ácido salicílico que está aqui ao lado, esse é eletroativo. Então, qualquer metro eletroanalítico que tinha por aí, o sujeito usava, fazia hidrólise 10 minutos lá. Hidrólise alcalina em altas temperaturas, mais 10, fazendo a transformação do ácido do ácido salicílico. Podia deixar esfriar, pegar uma líquida e colocar na selinha eletroquímica. O método especulofotométrico da farmacopéia, eles reagem o ácido salicílico com ferro 3. Eu tenho determinação especulofotométrica em fluxo. Nós já fizemos isso usando o forno de micro-onda como fonte de calor. Nós fazíamos a hidrólise, tudo em linha. Isso é um trabalho feito em 98, acho que com o Ayrton. Mas em eletroquímica, não. Tinha que fazer a hidrólise alcalina. Nós fizemos direto. Por quê? Porque ele atinge um potencial que vai a potenciais maiores. E cheguei com essa ideia lá em Portugal, um grupo da professora Ana, Ana Brett, fizemos o triflusal. Eles estavam trabalhando com o triflusal, eu falei, qual que é a diferença? Esse bichinho aqui, esse é F3. Fizemos lá e publicamos também. Tá certo? Isso aqui é para, acho que aumenta as propriedades do AAS. É a mesma coisa, só que tem esse grupo. Fizemos esse trabalho. Só para ter uma ideia. Esse trabalho aqui é o nosso xodó. Foi feito no mestrado da Bruna. Vai fazer 3 anos em setembro. E já está com 56 citações. Eu encho a boca para falar. Que é difícil em ter tanta citação assim. Em pouco tempo. Por quê? Porque até então, paracetamol e cafeína não tinha na literatura essa determinação eletroquímica. Tinha uma antiga com um eletro de mercúrio, mas desapareceu da literatura praticamente. Mas não era exatamente isso aqui. Eu não lembro direito, mas não era exatamente isso. Eu tenho mania agora. Eu sempre faço isso. Eu vou numa farmácia, eu vou no supermercado, eu fico vendo os produtos. O que a gente pode analisar? Encontrei paracetamol com cafeína. A cafeína é um vasoconstritor, ele potencializa a eficácia do medicamento. Então, quem tem problema de circulação, nós que estamos ficando com mais experientes, temos que diminuir o café para não ingerir muita cafeína. Tá certo? Hoje eu tomei muito café. Mas tem que diminuir. Porque é vasoconstritor. Nós temos que tomar cachaça, pinga. Tomar um uísque. Café não, hein? Tá certo? Então, a vantagem, determinação simultânea ou sequencial. E o que eu quero dar ênfase aqui é o seguinte. Aqui é paracetamol com a concentração variando e aqui fixamos a cafeína. Isso aqui dá uma repetibilidade de 1.2 a repetibilidade. Aqui é menor ainda. Olha que maravilha. São 16 voltamogramas e aqui 13. Aqui mantivemos fixa a concentração do paracetamol. Aumentamos a concentração da cafeína. Isso aqui é para eletroquímica, eletroanalítica. Isso aqui é fantástico. Nenhum eletrodo consegue fazer isso. Tem lá de... Então, para comparar, só para comparar, mudou o sistema aqui, ácido ascórbico e cafeína. Fizemos um trabalho desse. Eu só estou mostrando dois gráficos do artigo. Olha o conector de carbono vítreo que acontece. O desvio padrão relativo é 8,7. Nas mesmas condições, usando o diamante topado com boro, olha que maravilha. É 1%. A repetibilidade, então, é fantástica. Você trabalha, não tem que renovar a superfície do eletrodo, não tem que fazer tratamento químico, nem eletroquímicos. Você usa várias vezes. Esse trabalho está recente, já está na rede da Atalanta. Olha, isso aqui, trabalhar com esses corantes sintéticos é muito difícil. Aqui é a tartrazina, aqui é a amarelo crepúsculo e o azul brilhante. É muito difícil. Na literatura não tem trabalho eletroquímico. Tem um trabalho eletroquímico com gota de mercúrio gotejante, para dois pares desses corantes. Só que esses corantes, eles absorvem e também tem os potenciais muito próximos. O sujeito tem que usar a quimiometria. Para quem trabalha com quimiometria, é fantástico. Eu uso a técnica, resolve matematicamente. Uma quimicamente separação é muito difícil. E tem também determinação eletroquímica usando um método de separação antes, uma cromatografia. Se separaram, é possível separar. Isso aqui são dois antioxidantes fenólicos para alimentos. Nós fizemos, esse é o mecanismo de oxidação, envolve dois elétrons, cada um deles, o BHA e o BHT. E olha que maravilha, as curvas na lente foram feitas simultaneamente, essas duas curvas. A reprodutividade é fantástica. E nós adaptamos esse método em fluxo, de linha única. Esse aqui é um injetor proporcional, desenvolvido para o Boaventura de Piracicaba. Ele acabou de dar um curso para vocês aqui. Isso aqui foi desenvolvido acho que em 88, né? 88, ele falou no curso. 88, 86. É manual esse injetor. E onde nós colocamos, a celinha está aqui, amperométrica. De múltiplos pulsos. Nós usamos aqui múltiplos pulsos. A celinha foi feita em acrílico. O Edilson, isso aqui foi feita pelo Edilson, aqui. São blocos de acrílico, onde o eletrodo de trabalho, que é o diamante topado com bora, é colocado nessa parte inferior. Aqui é o eletrodo de referência. Aqui é o contra-eletrodo, é um tubo de aço inoxidável. E se aplicam múltiplos pulsos. Antes, o que se faz é fazer essas curvas hidrodinâmicas para saber que potencial, para selecionar os potenciais de trabalho, para um analita e para o outro. Feito isto, já tem os potenciais selecionados. Nós damos pulsos de 200 milissegundos, 0,2 segundos. E se obtém os sinais transientes, para um analita e para o outro. Depois que trata os resultados, sai do equipamento com o Orange, obtém essas separações. Então, rapidamente, quando o eletrodo de trabalho, o diamante topado com bora, está em um potencial de 850 milivolts, só o BHA é eletroativo. Olha lá, injetou BHT, não é eletroativo. Mistura dos dois, só dá uma resposta para o BHA. Aqui repete, foi feito, repetimos aqui. O equipamento vai fazendo isso simultaneamente, ele vai oscilando cada 200 milissegundos e vai desse potencial para o outro. Por isso que chama múltiplos pulsos. Quando chega nesse potencial de 1.150 milivolts, quando bota o BHA sozinho dá isso, BHT sozinho dá isso, olha os dois. Então é possível se determinar simultaneamente os dois analitos. Quando, se o eletrodo tivesse problema de absorção, podia aplicar um outro potencial de limpeza do eletrodo. Aqui não precisou. O Eduardo, lá, Richter, que está lá no Uberlândia, junto com o Rodrigo, eles pegaram aquela safra ruim de eletrodos, eles fizeram, eles são as pessoas que têm mais trabalhos publicados em fluxo com múltiplos pulsos. Eles tiveram que aplicar um terceiro pulso para a limpeza do eletrodo, mas tudo bem, o equipamento faz, se seleciona tudo, ele faz tranquilo. Nós não precisamos. Aqui estão as curvas analíticas, rapidamente. Aqui nós determinamos esses dois antioxidantes em maionese. Aqui tem todo aquele trabalho do Food Chemistry. Pegamos um método lá que o cara usava metanol para extrair os antioxidantes. Para que usar metanol? Fizemos isso com metanol. Então a Roberta extraiu e fizemos a determinação, há uma boa concordância entre o método preconizado pela Food Chemistry, pela América, esqueci o nome da agência, foi por HPLC, e há uma boa concordância dos resultados. Fizemos um outro trabalho usando bombas solenoides. Essas bombinhas são três vias. Bombas solenoides, válvulas solenoides. São três vias. Você pode, entra um fluxo aqui e você pode mandar para o lado esquerdo ou para o lado direito. E você coloca tudo isso programado no computador. O tempo que fica aberto ou fechado, eu mando a solução para um lado ou para o outro. Fizemos um sistema com essas bombinhas solenoides, passando por aquele detector que eu mostrei lá, de acrílico, com o eletor dopado com boro. Olha que maravilha. Isso aqui é uma voltametria. Por quê? O potencial está variando. O potencial está variando com o tempo, está vendo aqui o potencial, aqui é o tempo e aqui é a corrente medida. Então é possível fazer a determinação desses dois antibióticos aqui, com uma velocidade de 10 a 30 determinações por hora dos dois. E com uma tremenda estabilidade, sem ter que mudar o eletrodo. Nós adaptamos também esse eletrodo junto com a professora Kézia, adaptamos num cromatógrafo líquido, e tem uma coluna de acesso meio restrito aqui, determinação dos mesmos antibióticos que em leite. Passa por aqui, as proteínas são... Os analíticos são absorvidos, as proteínas passam e são descartadas. Quando se comuta aqui, manda para a coluna analítica, os dois analíticos, e aí depois se determina. Tem todo esse espaço aqui o procedimento. E olha que maravilha. Isto para a detecção, detector eletroquímica em cromatografia é difícil de encontrar. É uma estabilidade muito grande. Tentamos fazer com um eletrodo de platina, não tem como... Não tem repetibilidade. Isto aqui é um exemplo de... É possível se eletro depositar nanopartículas de ouro, que nós fizemos aqui, isso aqui é o diamante topado com boro, as nanopartículas de ouro, e imobilizar enzimas de interesse com esses dois reagentes, a cistamina e o gluteroído, e imobilizar enzimas de interesse. Aqui no caso foi a tirosinase, que é a polifenooxidase. Então fizemos um biosensor. Acabou de entrar na rede agora esse trabalho aqui, no Web of Science. Essa semana entrou. Se botar a fatibela, é o último trabalho que saiu. Está aqui, no Dynamite, em Related Materials. Então é possível fazer biosensor em cima de uma superfície, que é estável, que é no caso do diamante topado com boro, e no caso aqui fizemos o biosensor para fenóis. Esse é o eletrodo que nós estamos trabalhando atualmente, que é o nitreto de carbono amorfo. Ele tem um comportamento parecido com o eletrodo diamante topado com boro, mas a janela de potencial é menor. Aqui tem algum processo acontecendo, que é de carbono SP2, provavelmente. Esse trabalho acabou de... foi enviado essa semana para o Electrochemical Communication. Estava em preparação, quando eu estava apresentando, antes de apresentar lá na reunião anual da SBQ, essa semana ele foi para a revista. São tratamentos diferentes, então é possível fazer tratamentos diferentes, se você muda o comportamento eletroquímico, e eu acelerei justamente para terminar. Isso aqui são analitos clássicos. Quando você tem um eletrodo, você sempre tenta determinar a dopamina na presença de ácido ascórbico. Então, dependendo do tratamento, é possível separar os potenciais de trabalhos aqui. E nós mostramos isso no trabalho. A possibilidade de se determinar esses analitos é possível. A Roberta está fazendo um concurso. Na semana que vem ela faz o concurso. Na outra semana nós vamos fazer as aplicações. E essas são as conclusões e algumas ideias. Eu acho que tem muito espaço ainda para se trabalhar com eletrodos de amálgama, tanto dentária como as outras amálgamas. Eletrodos de alóis, ligas, a professora é o experiente. Há várias ligas relatadas, descritas na literatura, mas tem muito mais que podem ser feitas. Então, aqui tem muitas possibilidades de trabalho. Se trabalhar com ligas. Por exemplo, existem ligas de cobre com outros metais, etc. O filme de bismuto certamente vai ter muito espaço ainda, que está com 12 anos que foi proposto, 12, 13 anos. Estão soltando filme de antimônio, mas o antimônio tem uma certa toxicidade. Mas os caras estão engolindo. O cara fala que tem baixa toxicidade e estão publicando. Eu não vou trabalhar com o leitor de antimônio, mas tem na literatura. As formas de carbono ainda vão continuar sendo utilizadas, certamente. São várias possibilidades. Nanotubos, eu tenho a impressão que vai começar a perder espaço. Já tem muito trabalho. Se não fizer compósitos, eu tenho que usar em compósitos. Filme, a estabilidade não é tão grande. Eu acho que tem que fazer a base de compósitos, etc. E isso aqui é uma possibilidade. Os nitretos de carbono amórfico. E certamente ainda nós vamos trabalhar muito com os eletrodos de diamante topado com bórona. Porque, realmente, do que tem na literatura, do que tem até então, a estabilidade, etc. é muito grande. Essa é a turminha que trabalhou. A fotografia do Wagner está trabalhando com o BDD agora também. O Leonardo, que fez a bolsa de pós-doutorado. A Késsica, que trabalha. O Jean Carlos nos ensinou muito a trabalhar com... Ele está lá no Nordeste, com o eletrodos de diamante topado com bórona. A Adriana agora virou professora. Ela era aluna do professor Romeu e ajudou muito a Roberta. A Ellen está contratada. A Bruna está nos Estados Unidos trabalhando justamente com o BDD, com o grupo do Greg Swann. Então, ele fabrica os eletrodos lá. E ele vai vir para cá. Nós estamos fazendo um convênio com ele. E a Roberta fez mestrado, doutorado com os BDD e está num pós-doutorado. E a turminha aqui. Tem mais pessoas, mas a gente não consegue. Eu agradeço e fico à disposição para alguma dúvida. E a turminha aqui.